Olá, meus amores, meus queridos seguidores, tá dando pra elas ver aí, produção? Tá. Ó a peça que nós vamos fazer hoje, ó, esse kit tá merecendo um batemão, né, gente? E a peça de hoje, de amanhã, ai, 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 hoje, sexta-feira, sua linda, e o de amanhã vai tá top, hein? Bem legal, bem interessante, olha que batemão mais luxento, mais lindo, é uma peça grande, gente. Ó, o que nós vamos fazer juntas, esse barradinho aqui, ele é um pouquinho mais largo, e ele tem um detalhe, aqui é mais largo do que aqui, tá? Ele tem um degrauzinho, porque era o restinho do tecido, e eu quis aproveitar do jeito que estava. O outro, nós vamos fazer esse degrauzinho, mas vai ficar um barradinho um pouquinho mais largo, certo? Ó, topzera, gente, esse projeto. Na live de domingo, eu vou finalizar esse kit com uma peça que eu ainda não sei qual será, e mostro os dois kits pra vocês, como que ficou, tá? Aí, bora lá pro passo a passo de hoje, porque senão é muitos detalhezinhos, né, senão não dá tempo. Lembrando, né, que se você quiser comprar o alvejado branco, gente, ó, nós estamos usando aqui no projeto, ó, vamos usar o alvejado branco, legítimo pé de galinha. Se você quiser adquirir ele, o telefone da nossa parceira, sua casa, utilidades e decorações, aí na descrição do vídeo, lista de material, link das minhas redes sociais, minha caixa postal. Se você quiser me enviar algum mimo, alguma coisa, me chama lá no direct do Instagram, tá bom? Então, bora lá, ó, dá um oi, né, produção? Olha aí, valei, não deixei você dar um oi? Oi. Gente, ó, nós vamos precisar de um coração, tá dando pra elas verem aí? Tá. Aqui no meio, ó, 20 centímetros, tá? 20 centímetros. E aqui, ó, 11,5, tá? Ai, Mari, eu fiz meu coração, ficou um pouquinho maior que o seu, não tem problema. Só que daí tem que cortar tudo o tecido na medida certinha, tá? Então, esse é o coração, a medida que a gente vai usar pro projeto de hoje, tá? Vou deixar ele ali separadinho. Nós vamos montar primeiro o barrado, pra depois montar ele. O meu corpo aqui do meu batemão, ele tá com 59 de altura. Deixa eu dar uma passadinha aí, produção, que eu não passei. Vira as meninas aqui pra elas verem. Ó, tá com 59 de altura por 50 de comprimento, tá? Eu gosto sempre de passar a peça, gente, antes, porque fica toda amassadinha, né? Esse aqui eu preparei ali, não passei, ó, tá vendo? Tá tudo amassadinho. Aí a gente dá aquela burrifadinha com aquele nosso produto, a nossa água com amaciante. E vem cá, ó, e passa. Isso aqui eu já tinha que ter feito, já esqueci. Mais rapidinho a gente desenrola aí o projeto, tá? Não é difícil, tá? É jeito, tá? É mais jeito do que tudo. Não é difícil, é um projeto fácil hoje. Já tá feito bainha nas duas laterais. Aí no canal tem vídeo só ensinando a fazer bainha, ok? E tem um vídeo também só ensinando a fazer esse laço. Ó, lindo, maravilhoso, que nós vamos usar no projeto de hoje. Aqui eu tô com um pedaço de tecido, gente, que era o restinho, certo? Aqui, ó. 56 por 13, tá? Deixa eu dar uma passadinha dele. Precisa nem virar a câmera, produção. Eu já tô voltando aí, é um segundo. Tô aqui do ladinho. E a produção, enquanto isso, tá fazendo arte. Essa minha produção arteira. Essa minha eterna criança. Ó, 13 por 50. 13 por 50. 50. 50. Ó, aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tá dando pela Z, produção? Tá. Ó, vocês tão vendo que o meu tecido é um retalhinho, e nós vamos acertar ele, eu vou fazer um degrau aqui, ó. É, aqui tem 13 centímetros. Aqui, 50 de comprimento. Como aqui tá mais alto aqui, ó, é mais baixo, então, nós vamos vir ali, ó, de onde eu marquei 13, ó. E vou vir aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó. Já eu dou a medida pra você. Deixa eu riscar aqui. Pronto. Ó, aqui tem 13 por 50, e aqui no final, ó, 8, tá? Aí, você marca 13 aqui, 8 lá, e passa a régua de um ponto a outro, tá? Aí, a gente recorta esse excesso, né? Aqui eu tô usando um retalhinho de tecido, né, que tamo usando tudo, né? Peguei um método de tecido e tá saindo aí várias peças, um kit lindíssimo, que nós vamos finalizar ele no domingo. Ó, dinheiro, caixa de retalho. Ó, aí, como já tá com bainha aqui meu pano, eu vou vir aqui, ó, colocar meu barrado em cima, ó. Deixando sobrar pros dois lados. Aí, aqui, ó, vinco aqui, ó, rente com a bainha. Tá dando pra elas verem aí, produção? Tá. Vou fazer a marcação aqui, ó. Ó, essa marcação aqui, mesma coisa que do outro lado, ó. Vou vincar rente com a bainha e vou marcar. Por quê? Nós vamos lá pra máquina, produção. Vem cá. Vem cá, pro meu amor. Ó, vou fazer, eu tô aqui, eu acho que um metro de bordado inglês, tá? Vou fazer bainha nas duas laterais, tá? Deixa eu identificar aqui o lado avesso. Aí, aquela bainha bem delicadinha, meio centímetro mais meio, e a gente chama aqui na costura, ó. É, rapidão. Esse meu bordado inglês tá um metro por cinco de largura, tá, gente? Nesse kit eu usei bastante bordado inglês. Ó, aí eu vou vir aqui, ó. Lado de cima aqui, que vai ficar pra cima, tá? Deixa eu lembrar como é que eu fiz o outro. Ah, sim, eu vou virar pra cima. Ó, vou pegar aqui, ó. Avesso, é, direito do meu barradinho, com direito do meu bordado inglês. Aonde eu fiz aquela marcação, ó, eu vou vir com o bordado inglês bem nessa marcação, ó. Do retrocesso, largura do pezinho da máquina. Aí, eu venho fazendo, ó, preguinhas. E venho com a costura reta, largura do pezinho da máquina, tá? Esse bordado inglês deu tchan, 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 tchan nesse kit. Nos dois, aliás, né? Que tá saindo dois kits. Que eu vou mostrar todas as peças pra vocês dos dois no domingo. Que vai ser a última peça. Eu ainda não sei que peça será. Foi um metro de tecido, tá, gente? Usei um metro de tecido. Pra você ter aí uma noção. Deixa eu pôr um alfinete aqui na marcação, ó. Eu vou vir com ele até aqui. Não posso passar disso. O restante ali é margem de costura. Margem de costura e acabamento, tá? Fazer aqui o último. Finalizo com retrocesso. Dá o pano de prata aí pra mim, produção, que eu já vou daqui mesmo. Eu já faço aí o próximo passo. Ó. Vou dobrar aqui no meio. Pra baixar o meio aqui da minha peça. Vou virar aqui lá do avesso. Ó, aqui tá marcado o meio. Deixa eu pôr um alfinete ali na frente. Pra vocês visualizarem o meio, ó. Vou pegar meu baradinho aqui, ó. Vou vincar o meio dele também. Aí aqui, ó. A parte reta, tá? Que não tem bordado inglês. A gente vai posicionar aqui, ó. Meio. Aí aqui nem precisa muito meio, porque eu tenho a marcação aqui, ó. Tá? Eu vou virar aqui, ó. Vai dar certo, Tinho. Ó. Retrocesso pra começar. Largura do pezinho da máquina. Me chama na costura. Ó. Ó, aqui eu dobro certinho, ó. Tem a marcação ali que eu fiz certinha pra dobrar aqui, ó. Finalizo com retrocesso. Aí aqui, ó. A junção da... Das duas costuras. Eu vou jogar aqui pro lado direito, ó. E vou rebater uma costura, tá? Isso é questão de acabamento. E eu não quero que apareça o barradinho do lado avesso, certo? Ó, agora é assim, ó. O bordado inglês, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu vou dobrar. Vamos lá no ferro, profissão. Que é melhor lá. Pra você ficar pra eles. A gente já dá uma aglompadinha, né? Já fica o quê? Ó. Ó, o bordado inglês aqui, ó. A gente vira essa parte, ó. Pra baixo, tá? Vira assim, aqui eu já passo um ferro aqui, ó. Daí já fixa aqui embaixo, pra baixo. Porque já fica com acabamento já, dessa maneira. Ó, tá vendo? Tudo brincadinho pra baixo. Aqui, ó. Eu dobro essa pontinha assim, ó. Dos dois lados igual, tá? Pra depois virar pra cá, ó. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Agora eu viro ele pra cá, ó. Tombo, né? Dou aquela tombadinha. Vou pegar aqui os alfinetes. Aqui embaixo eu vou rebater uma costura. Também. Ó. Tudo certinho, ó. Tudo medidinho, né, gente? Fica tudo maravilhoso. Ó. Aqui já fica, ó. Com acabamento. Ó. Tá vendo, ó? Fica viradinho já. Deixa eu colocar uns alfinetes aqui em cima. Facilita. Olha que peça show, viu? Agora eu não sei. Aqui dá pra me passar a linha branca. Mas ali na lateral acho que eu vou ter que pôr linha vermelha, hein? Porque só vem a cá. Vem a cá, meu irmão. Deixa eu já pôr a vermelha primeiro. Porque se eu pôr uma linha branca aqui, gente, olha. Vai ficar muito feio, sabe? Aí nós vamos ter que ir trabalhando assim. Por precisando, a gente vai trocando. Rapidão, amara e troca aqui, ó. Só amarrou ali, puxou. Já enfia na agulha e já era. Aí, ó. Aí eu vou fazer primeiro a lateral aqui. Porque eu tô fazendo vermelho em cima, né? Embaixo mantém a branca, ó. Dá um retrocesso. Vem com a costura na beiradinha, ó. Aí chegou aqui, ó. Eu vou vir na largura do pezinho da máquina, tá? Ó que bonitinho que fica, ó. Acabamento topzera. Aqui eu vou rebater a costura na largura do pezinho da máquina. Aí já posso ir tirando os alfinetes debaixo. Aqui da lateral. Aqui eu viro, ó. Dou um retrocessinho pra trás, ó. Já subo aqui, ó. Aqui eu vou dar retrocesso e finalizar. Porque eu vou vir com a costura aqui, ó. No bordado inglês. Aí vão ter que ir a branca. Hoje é sexta-feira, sua linda. Um bom fim de semana aí já pra todo mundo. Vou abençoar por Deus. Domingão. O que é que nós temos, produção? No Domingão. Nossa live. Nossa live. Nossa aula ao vivo, né, gente? Aí aqui, ó. Tá dando pela Z de pertinho? Eu vou vir com a costura, ó. No bordado inglês. Tá? Não vai ser aqui em cima do barrado. Vai ser na beiradinha do bordado inglês, ó. Começa com retrocesso. Aí é chama na costura, ó. Na beiradinha, ó. Ali pegou um pedacinho no barradinho. Eu não quero que pegue, não. Finaliza com retrocesso. Se você quiser só um pano de prato, gente, já tá aí o modelo, tá? Porque desse kit o pano de prato é diferente do batimão, né? Pra gente ir fazendo, assim, vários modelos diferentes, né? Olha que lindo. Aqui pegou um pouquinho. Ai, eu me incomoda. Me incomoda. Pegou aqui uns seis pontinhos aqui, ó. E eu sou dessas, entendeu? Não consigo deixar. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. É capricho. Isso chama-se capricho, tá, gente? Vocês têm que ter também. Ó, eu volto ali com retrocesso, né? Porque eu não achei um pedacinho, ó. Aí eu venho com cuidadinho pra não pegar de novo ali no meu barrado, que eu não quero. Ó, aí dou um retrocesso pra travar a costura, ó. Agora sim, garota. Vídeo sem corte, tudo na entrega aí pra vocês. Olha que coisa linda. Tem um laço vermelho aí, produção. Já vamos. Ah, apesar que ele é vermelho, vou deixar pra pôr ele depois. Agora eu já vou vir aqui, ó. Depois a gente finaliza ali. Aqui em cima, eu vou aumentar o ponto da minha máquina no máximo. Não vou dar retrocesso e vou passar uma costura aqui, ó, na beirada, ó. Puxei aqui. Aí aqui eu vou pegar a linha de baixo. E vou franzir, ó. Tudo que der. Mas eu vou franzir mesmo. Legal, ó. Bem franzido. Bem apertadinho, ó. Aí eu vou amarrar aqui, pra não soltar. E vou puxar o outro lado. Vou cortar, mas não vou cortar rente, pra não desmanchar. Ó, a linha de baixo do outro lado, ó. É rapidão, gente. E é bem franzidinho assim mesmo, ó. É o máximo que dá. Bem apertadinho. Porque o espaço lá do coração pra gente... Ih, arrebentou. Caracol. Aí, o que que a gente faz? Como arrebentou? Passa uma costurinha aqui. Se aconteceu isso aí com você, ó. Vem cá. Passa uma costurinha na beiradinha, ó. Senão, vai soltar todo mundo. Deixa eu dar o retrocesso aqui no meio, que eu não dei. No meio, ó. No começo. Girar essas linhas, né? Vamos lá pra mesa. Porção. Cuidado aí. Ó. Vou dar o tamanho que ficou aqui, franzidinho, pra vocês terem noção. Nove centímetros, tá? Ó, que coisa linda. Aí, o laço vai vir aqui, ó. Que show, né? Agora, vamos aqui na parte de cima. Já dei pra vocês aí a medida do coração. Ó. Emendei, gente, o... A restinho de manta que eu tinha aí, pra tá finalizando o projeto. Ó, vou colocar aqui, ó. Vamos aí no ferro, produção. Não, é no ferro. Depois a parte. Ó, avesso do meu tecido com direito do meu coração, ó. Vou aderir ele aqui, ó. Certo? Deixa eu passar o outro, tá todo amassado. Coitado. Coração tá amassado. Vamos lá na máquina. Ó, aqui eu peguei um ganchinho dezoito por três e meio, no pózinho mesmo que tinha ali sobrando, ó. E já vou fixar ele bem aqui no meio, ó. Do coração. Que é o ganchinho de pendurar a peça, tá? Eita, por conta da máquina, tá gigante. Dou um retrocesso aqui, pra segurar ele, ó. Tá? Aí, agora aqui, ó. Do biquinho pra cima, eu vou marcar sete centímetros. Do biquinho aqui, do outro lado também, sete centímetros. Aí, vou colocar aqui em cima, ó. Tudo da mesma medida foi cortado, tá, gente? Vou alfinetar o meio aqui, ó, pra não sair do lugar essa peça. Ó, daqui aonde eu marquei, eu vou começar a costurar, ó, com retrocesso, largura do pezinho da máquina, tá? Bem no meio aqui, ó, eu baixo a agulha e giro a peça, ó. As unhas da Mari, tá um pavor, pavor. Dona de casa, vídeo todo dia, gente, é assim. Ó, aí eu vou pegar, ó. Eu ergo aqui as duas partes, ó, vou vir passando um traço aqui, ó, na largura, é, da costura, tá? Que eu vim aqui, ó. Eu vou retirar esse pedacinho de manta fora, antes de eu virar a peça aqui, ó. Facilita na hora de dar acabamento ali, tá? Ó, tirei esse pedacinho fora. Aí eu vou pegar aquela tesoura que a Mari ama aí, ó, vou refilar a volta toda. O lugar da abertura ali embaixo eu não refilo, tá? A gente precisa daquele pedacinho pra dar acabamento ali embaixo. Tem que ter cuidado aqui nesse meio, pra não cortar o que não se deve. E aí, pouquinho a coisa, tá vendo? Aí agora aqui a gente vira pro lado direito, ó. Bem fácil de virar, porque vamos lá no pé, produção. Porque tem bastante aqui embaixo, uma margem grande, né? Produção já tá me dando aqui meu precioso. Milagroso. Milagroso. Ó. Ó, o ganchinho de pendurar, ó, já fica embutido ali, ó, tá vendo? É que a gente passa, ó. É a manta R2, então adere, né? A manta fica bem legal. Aí aqui, ó, tá dando pra elas verem certinho? Tá. Ó, tá vendo que tá o biquinho do coração e tem uma margem de tecido, né? Esse tecido eu vou virar aqui pra dentro e vou vir passando o ferro. Eu sei que a minha mão vai ficar aí na frente, mas não tem jeito. Tá? Ó, tá vendo, ó? Como tem a colinha, ela já adere ali, ó. Aqui do outro lado, ó, dobra ali e faz o biquinho, ó. Mesma coisa, ó. Fica certinho essa margenzinha aqui pra gente virar. Aqui, ó, eu vou virar também. Aqui, ó. Tá certo? Agora vamos cá na mesa. Porque aqui eu vou alinhavar, gente, primeiro aqui dentro, pra depois passar lá na máquina, tá? Que é uma partezinha delicada aqui, vocês perceberam, né? Aí eu vou posicionar aqui assim, ó, tá dando pra elas verem aí, né? Tá. Aqui, ó. Aí eu vou virar aqui, a parte que tá com a manta fica embaixo, tá? Aí eu venho, ó, cabe certinho aqui. Ó. Um alfinete do pequeno, aqui, tá na mão. Vou alfinetar aqui o meio, ó. Pra não sair do lugar. Ó. Aí eu vou dar uma alinhavada aqui, gente, antes de costurar lá na máquina. Ó como tá a parte de trás, tá vendo? Ó, e a parte da frente. Eu vou dar uma alinhavada aqui com a linha branca. Aí são pontos grandes, tá, gente? É só pra dar uma leve segurada aqui, pra hora que eu vim com a costura pegar certinho. Nem que a parte de trás fique um pouquinho mais larga a costura, mas tem que pegar, tá? Então, alinhavando dá mais certo. Menos a chance aí de erro. Alinhavar aqui, ó. Passar a agulha aqui pra baixo, vou pôr a agulha aqui embaixo. Tá, agora vamos lá pra máquina, produção. Que agora é a linha vermelha de novo. Aqui em riba. Sexta-feira, sua linda. Os inquilinos tão aí, ó. Dando o ar da graça. Sem vergonhas. Rapidão agora. Eu coloquei a linha vermelha em cima, branca embaixo. Ah, mas aqui vai ter que ser vermelha em cima e vermelha embaixo, gato. Ainda bem que eu tenho uma bobina aqui cheinha de vermelho. Trocar tudo. Mas é tudo assim, coisa de que um minuto você troca as duas. Deixar aqui a linha debaixo. Vamos lá. Nois, hein? Já posso tirar esse alfinete aqui, ó. Deixa eu ver se é o lado direito, ué. Aí, essa costura, gente, ó. Começa com o retrocesso. Aí, eu venho com ela na beiradinha, ó. Bem devagar. Porque é grosso aqui, tá? Mas as meninas aí da máquina, das máquinas domésticas, eu acho que vai costurar numa boa, viu? Acho que vocês não vão ter problema, não. Aí, bem na volta toda, ó. Costurinha na beiradinha, bem delicadinha. Chegou aqui no ganchinho, dá um retrocessozinho pra reforçar, né, o ganchinho. Vai girando a peça, que a agulha não gira a peça. A agulha bate no lugar só. Você que tem que ir girando a peça, ok? Finaliza pro retrocesso. Ó, como ficou atrás, ó. Tá vendo? Ó, pegou legal. Ó, ficou topzera. Aí, aqui, ó, eu vou puxar essa linha do alinhavo. Gira como a linha avá facilita o trabalho. Gira ali a agulha, ó. Guarda aí também, profissão, que a agulha aqui é um perigo, gente. Fica das minhas fiotas. Ó, atrás, ó. Tá vendo, ó? Pegou legal a costura, ó. Ó. Que glacinha. Deu uma leve preguinha aqui, ó. Na hora de passar lá, ó. Eu dou uma puxadinha ali. Aqui, ó. Bem pititica. Agora, vou colocar branco embaixo. E vamos colocar os laços, né? O de baixo é vermelho. Aí é branco embaixo, vermelho em cima. Por isso que eu não preguei o laço aquela hora. E o laço eu vou colocar nesse degrau aqui do barrado, nesse degrau mais baixo, tá? Bem em cima, assim, do bordado inglês, ó. Fica bonito, né, produção? Igual eu fiz com o outro lá. Aí eu vou costurar só as laterais, as pontas, né, do laço. Depois eu costuro o meio com a agulha de mão. Só pra poder finalizar a peça com vocês, tá? Olha que lindo que ficou esse barrado, gente, olha. Top, top, hein? Ó, com o lacinho aqui. Muito lindo. Agora, aqui em cima, ó. Eu vou pôr o lacinho. Esse eu vou pôr o laço aqui. Na verdade, o outro eu coloquei o laço aqui, né? O que você acha? Eu coloco o laço aqui, eu faço o vermelho e põe aqui, produção. Ah, não. Como é branco, ele destaca ali. Então, mas depois eu vou fazer, posso fazer um vermelho e pôr aqui. Eu acho que vai ficar mais bonito. Mais dois? Tem um retalhinho ali. Não, aí eu coloco só o vermelho aqui embaixo. Dá o branco aí. Esse aí, esse... Não, esse aí que tá com o laço aí na sua frente, que tá com o laço. Aí! Gente, aí eu vou fazer depois um laço vermelho. Ó, pra colocar ele aqui embaixo, ó. Fica mais bonito, ó. É, aí embaixo é igual eu falei. Tira a curva do coração, né? Isso, eu vou deixar assim, gente. Depois eu vou colocar aqui embaixo, ó. Um laço vermelho, pra ficar igual esse aqui, ó. Esse ficou lindo assim, ó. E o lacinho lá embaixo, certo? Então, esse é o projeto de hoje, que eu não vou fazer o laço agora com vocês. Que vai demorar demais. Mas no próximo projeto eu mostro aí pra vocês, tá? Olha que coisa linda. Quer dar um tchau aí, produção? Um tchau, tchau. Amores, beijo, beijo, ó. Espero você amanhã, que vai ter um projetinho que você vai amar, tá? Perde não, sua linda. Tô te esperando. Tchau, tchau.